Boa tarde galera, mais um vídeo no ar Ajudando a turma de plantão Vávula d'água Antigamente a válvula d'água Os fabricantes ajudavam até a turma que trabalhava na área E tinha duas cores, era preta e amarela A preta era 220, a amarela era 110 Aí o cara já chegava e já havia 220 Já havia uma válvula preta, um magnete preto, os negócios 220 Hoje virou uma salada de fruta, tem tudo quanto é cor Eu já peguei uma porrada aqui Porque se eu ficar falando isso aí Os caras falam, ai o picareta está conversando merda lá Aí eu falo nos mínimos detalhes E já sabe como é que é, mínimos detalhes Você vê, tem laranja Tem amarela Tem preta Preta, uma animada preta Tem marrom ou cor de chocolate Pra mim é cor de chocolate Tem verde É verde Tem verde É a zona né Tem verde Aí tem tripolar, quadripolar Tem que ter quadruplo igual eu Quadruplo Tem quadripolar, tripolar, duprolar Válvula única, simprolar Eu sei que as porra que eu estou falando Deu pra entender? Foi pronto Válvula simples Uma via Eles falam a via Não sei que porra de via é essa Uma via Válvula dupla Válvula dupla Duas via Duas via Quando eu falo duas mangueiras Três mangueiras, quatro mangueiras, cinco mangueiras Válvula tripla Três mangueiras Válvula quatripolar Quatro mangueiras Ai que porra de tanta frescura né Aí o cara já me perguntaram Por que que eles não colocaram só uma válvula só E a placa ou o timing desvia É porque aí ia dar muita praia Ia fazer um mangote com quatro saídas, cinco saídas Aí eles acharam melhor fazer bobina Porque sai mais caro né Rende mais Então é válvula eco Válvula de aquecimento Válvula de água fria Válvula de Tem que ter válvula de bolha Fazer bolha Pô bolha Válvula fria Válvula de aquecimento Válvula de detergente É uma É uma Virou zona mesmo Testa essas bagaças É tudo a mesma coisa Já falei pra vocês aí De noventa a cento e trinta Tá mais ou menos Ainda tem aquele negócio Variação de motim Variação de Dez por cento a mais Dez por cento a menos Tá Vou fazer o teste no mínimo detalhe A mostrar E economizar Aqui vocês só economizam Economiza por quê? Essas válvulas com a mangueira resseca Esse bocal fica atrás da máquina A máquina por um desbalanceamento De uma roupa mal distribuída Isso aqui bate Quebra esse bocal Calma com você Galá Quebra esse bocal O marido Aqueles tipo Ignorante Vai colocar a mangueira No lugar Pensa que tem que pôr a petrade Pensando que é um cano Aí pega um grifo E espana Aí já foi Tem todos esses detalhezinhos Por isso você tem esses componentes Vocês guardam esses componentes Tem válvula cara Válvula barata E válvula média Vou falar de uma quadripolada Lá de seca Uma válvula dessa custa uma fortuna Se ela deu problema Numa bobina dessa Que está dando passagem direto Num reparo De uma bobina Não importa O que é que manda o fabricante? Componente com defeito Substitua por um original Não é o Zé Ruela Que está falando não É o fabricante Substitua o componente Por um original A sua obrigação Se está com problema É tirar esse Coloca outro Original Agora por um motivo qualquer Você Fez Trocou essa peça O cliente não tem utilidade O cliente não mexe com isso Mas você conseguiu O cliente lhe dar Ou você trazer essa peça Numa boa Esses componentes Tudo tem reparo Eu vou ensinar o reparo deles Amanhã depois Com um amigo Com um pai Com uma mãe Com um irmão Negócio Você recuperou ela Você coloca pra eles Você fez sua boa ação Beleza Minha maravilha Aquilo que pede Enfiado Você coloca isso Se perder o prejuízo Se perder o prejuízo É mínimo Vamos começar na técnica Medição Você coloca a escala No multímetro Em 20k 20k Essas medição Essa medição aqui Tem que ser na faixa De 90 a 130 90 a 130 Mais 10% Elas tem 10% Mais pra mais Mais pra menos Mais variação de multímetro Deu pra entender? Mais variação de multímetro Antes de eu meter o fogo nela Vou explicar Os defeitos delas Os defeitos delas Essas bobinas É difícil Elas dar problema As antigas Geralmente Era difícil Agora Essas de hoje São tão vagabundas Estufar Estourar As bobinas Estoura 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 Estufa Queima E delata Coisa que Jamais acontecia Nas antigas Essas estão acontecendo Prejuízo Depois que eu vou falar Agora Muita gente Que é dona de casa Que está assistindo Vai ficar Abismada Mas não precisa se preocupar Acontece É segurança Se a senhora Saiu de casa Terminou de usar Conselho de veterano Terminou de usar o aparelho Não quer ter problema Tira da tomada Fecha o registro É melhor você Gastar uma torneira De que você tem Um problema maior Eu já fiz um vídeo Sobre Sobre Vávula Que eu misturei tudo E a turma Não gostou Fazer de componente Componente Por componente Num japonês Que é freguer meu Ele vai pro Japão Fica 30 anos Trinta Trinta dias Lá no Japão Ele é aposentado Enquanto vai ficar Com a família dele Lá Fica 30 dias Lá Um bom tempo Aqui Fica vice-versa O japonês É uma raça Nem cuidadosa Esperta Experiente Só que Exatamente nesse dia É o que tem que acontecer Minha fatalidade É assim Ele fechou tudo Bonitinho Desligou chave geral Desligou tudo Mas achar O resisto Resisto da água É na porta Na entrada da casa E era do outro lado Do carro Exatamente aquele resisto Esqueceu de fechar A máquina não desligava Porque ele desligava O quadro geral Lá Desligou o quadro geral Desliga tudo Mas se fechava O resisto da água Também E ele não fechou Viajou Eu acho que naquele dia mesmo Que ele viajou A bicha Deu pau Quando ele voltou Tinha uma conta Especial Esperando por ele Quase de 13 Pau de água 24 horas Água de rua Entrando e saindo Entrando Entrava pela mata Saia para o ralo Nem os vizinhos Viam Entrando e saindo Entrando e saindo Isso pode acontecer Com você Aconteceu em apartamento Quantas vezes Eu fui atender Apartamento Porque as pessoas Viajam Periado para alongado O povo viaja Aí pensa Que isso aqui É um resisto E não é um resisto É uma coisa frágil Que não tem hora Para dar Dar pauta E quando dá Acontece tudo isso É água Para tudo quanto é lado Se estiver viajando É uma despesa No caso dos apartamentos A água Começa a invadir Passa para o apartamento De baixo É uma encrenca Vávula d'água É uma encrenca Tá Tudo certo Terminou de usar Deixa a torneia Aí eu vou mostrar Para o cara Você entra em pântico Mas acontece É frágil O que está segurando Toda a pressão Da água Aí vamos começar Vamos começar Vávula d'água Eu peguei a maicinha Para aqui Para adiantar A maioria é parafusada Parafuso FIPS Para soltar os parafusos O irreparo São todos iguais Né São todos iguais E com a chave aqui Você vai abrir Levanta a bobina Aqui é a bobina Uma eletrobobina magnética Essa daqui é rosqueada Essa daqui só é encaixa Só puxar Rosqueada Aqui não tem nada E aqui está todo problema Aqui não tem nada O problema desse aqui É aquele lá De quebrar o bocal E meter a rosca E espanar a rosca O problema está aqui Agora quem segura Essa água Essa simples molinha É uma molinha Mais ou menos Não é dura Não é firme Mas com o tempo Ela perde a resistência dela Ela cria Ela enferruja E quando ela chega Enferruja Ela cola aqui Porque a função dela É ficar esse movimento E vai e vem Essa bobina magnética Abre e fecha A Quando ela liga Ela puxa Aí libera a água Para passar Quando o professor Quando o professor Estato fecha Ela desliga Ela retorna Fecha Que é essa primeira É Vedação aqui Que vai fechar Mas quem faz tudo É só um golinho aqui Aí tiver qualquer Obstáculo aqui Ela vai E não volta Aí fica passando Água direto Porque senão Ela trava Nem vai nem para cima Nem para baixo Aí a água também não entra Então eu reparto É isso aqui Nos casos Das laves secas Como a água é quente Essa borracha Ela resseca E se ela ressecar Ela não tem Essa flexibilidade De comandar a angúlia Porque a angúlia Vai ficar aqui em cima Aqui Isso aqui é como se fosse Chuveiro elétrico Quem já abriu um chuveiro Já viu como é que Funciona o chuveiro Quando a água entra Essa câmara aqui Ela levanta E fecha os contatos Aí aquece a água Quando a pessoa Acaba de tomar banho Que fecha A água sai Abre-se os contatos Aqui é a mesma coisa Os contatos A angúlia A câmara abre Para fechar os contatos E fecha abrir os contatos Mas se tiver qualquer obstáculo Começa a passar água direto Fica transbordando Ou se não Fica aquela gotejando Também Aqueles casos lá A minha marca Comecei o dia com água Porque a marca Não fechou tudo Fica gotejando É falha no reparo Da Da câmara Às vezes é um microgrão De terra De areia Só vez sujeira Que ela tem uma tela Essa tela se fura A água da gente é suja Passa essa sujeira Para dentro E bloqueia a passagem da angúlia Fazendo acontecer Toda essa bagunça Entendeu Vocês tendo Essas Reparo Essas válvulas De uma caixinha Guardada lá Quando vocês pegam Uma válvula dessa aí Você só repor de volta Zero balinha Vamos pro teste Foi de 90 a 130 A escala de 20k 20k Você vai ver Você vai pegar Vou pegar para 4 tripolars Aqui Lá de 7 Você vai ter que medir As 4 bobinas Tem que ter a nozulada Dentro da proteção 143 1.43 1.46 1.43 1.43 1.43 1.43 Quero que a gente vê Está dentro das faixas Dos 10% Para mais ou para menos Vou pegar aqui Uma cinzenta Cinzenta com laranja 1.13 Está dentro do normal Isso depende do fabricante também Para mais ou para menos Uma branca Vou pegar tudo colorida Que é para você não ter dúvida 1.23 Vou pegar uma cor de chocolate Lave e seca também 99 Deu 1 E 99 Entendeu Pega da brastempo Tripolar 1.8 1.8 E 1.8 Sabe Uma verde Não tem verde Tem verde Tem branca Tem preta Amarela É uma salada de fruta 1.3 1.5 1.5 1.5 1.5 2.5 1.5 1.5 Precisa entrar em pano Precisa ter cuidado O irreparo de todas elas É só essas duas coisinhas aqui Tem um inseto Isso aqui Quando ele racha, por exemplo Ele racha e começa a passar água É raro isso aqui Mas acontece É coisa que vocês vão ver no dia a dia Mas quem está responsável Por transbordamento Transbordamento Amanhece o dia Com água na máquina A máquina amanhece o dia cheia Fica aquela gotinha pingando Igual corinho de torneira Fica pingando Ficha legal Coisa tudo do reparo aqui Agora por que Se você guardou Não vai confundir Chegou em uma casa Com problema em uma válvula Você tem que trocar a válvula Não é fazer conserto Você não está autorizado Para fazer conserto Autorizado consegue Trocar o componente Que está defeituoso Você quer fazer uma aportesia Para o seu cliente Para um amigo Para um pai Para uma mãe Esse negócio Aí Se você já recuperou Você sabe o que você fez Que está intacto Isso é com vários outros componentes Se está intacto Está beleza Vai aprender Beleza? Então vamos aí Mais um vídeo céu De ajuda Agora os apressadinhos Podem voltar Que o vídeo acabou Valeu Tchau 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 Tchau